Um capotamento ontem à noite na zona rural de Londrina movimentou o corpo de bombeiros e deixou um rapaz ferido. O motorista desse carro perdeu o controle, bateu inicialmente contra um bloco de concreto que fica às margens da pista e depois capotou várias vezes. O acidente aconteceu na estrada dos Coroados, na zona sul de Londrina. O motorista Anderson Kennedy Silva de Paula, 18 anos, foi atendido pelo SEAT. Ele foi encaminhado ao hospital sem risco de morte. Cinemática bastante grave ali, bem complicada. É uma pancada bastante forte. O veículo capotou dentro de uma parte de barrão e a vítima foi ejetada e arremessada a uns 10 a 15 metros distante do veículo. Pelo que deu para a gente notar no local, né Henrique? Ele estava indo sentido a PR445, se perdeu no final de uma curva, rodou na pista, bateu em umas pedras para depois capotar e ser lançado para fora do carro. Exatamente. Foi informado aí que ele chegou a bater nessa parte de pedra ali na parte da beirada ali da pista e depois veio a capotar o veículo, caiu dentro desse barranco e ele foi arremessado a 10 a 15 metros, porém foi arremessado numa parte de terra. Então, uma região, uma parte bastante fofa ali, ele levou bastante sorte. Os ferimentos do condutor do veículo Gol, Henrique? Algumas escoriações, né? Uma escoriação em pé, nariz ali, mas basicamente a lesão principal ali é uma contusão em ombro esquerdo, né? Sem, assim a princípio, sem presença de fratura, né? Mas trouxemos aí ao Hospital Zona Supra melhores cuidados. Ele comentou uma coisa com vocês, o que teria acontecido para que ele perdesse o controle do veículo e capotasse assim naquela rodovia? Não, ele só comentou mesmo que perdeu o controle ali, não se lembra muita coisa, né? Mas lembra da situação ali de capotamento que ele acabou perdendo o controle na curva mesmo. Anderson Kennedy Silva de Paula, 18 anos de idade, nasceu de novo, hein? Pela natureza da ocorrência, bate contra um paredão, capota várias vezes, é arremessado mais de 15 metros do local ali. Rapaz, ele nasceu de novo, hein? Graças a Deus, nada de grave que esse rapaz que tinha alguns pequenos seribentos por todo o corpo.